Você não sabe, mas vai acelerar Sério? Cansou? Cansou? Sacaquinha mostra esse poder Ainda vem com a bota pra viver Eu desejo sonho pra você Mostra o que tu gostas de fazer Basta essa bunda pra cima Bate, bate com risco Basta essa bunda pra descer Não faz descer, descer Basta essa bunda pra bater Bate, bate com risco Basta essa bunda pra descer Não faz descer, descer Não, carai, carai Sente esse grave Eu quero ver, joga Vem com a verdade Duvido lá Você não sabe, mas vai acelerar Cartão ali, cartão, cartão, cartão Sabe que o bote é Sabe que o bote é bem, eu quero ver Aí sim, hein? Presta atenção nesse trio aqui Como dança, olha Só que loucura Loucura isso, hein? Aô, maravilha Aô, potência Aô, potência